Música Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante em que eu choro por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente, embaraçando teu olhar Te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que fosse será dos pés ao céu Pra eu te amar Amar você Tá na hora de abrir os botecos, meu Brasil Vamos, gente Tá aguentando mais Mas alguém Alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente, ainda Inesperadamente, embaraçando teu olhar Te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você